Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Onivon, a gente tem o canal Certec Manutenção, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer só um vídeo aqui, um vídeo de atualização sobre os projetos do canal. Quem me segue no Instagram, no Facebook, no Twitter, provavelmente já deve ter recebido as fotos dessa nova bancada, dessa nova fonte ATX modificada para a bancada que eu estou fazendo. Eu prometi aí em vídeos passados que iria fazer uma nova versão, que eu batizei de versão 2.0. E eu já comecei aqui os trabalhos, estou fazendo, não estou com pressa, vou fazer devagarzinho porque também tem outras coisas em paralelo que eu estou fazendo. Então, hoje eu estou meio inspirado e acabei aqui dando uma aceleradazinha aqui no projeto. E qual vai ser a diferença desse projeto? Além das coisas que eu já fiz na fonte anterior, eu também adicionei aqui uma porta USB, para se eu quiser carregar celular ou testar qualquer outra coisa que precise de uma porta USB com tensão de 5V. Eu vou ter essa porta aqui. A bateria da minha câmera aqui avisou que vai descarregar. Mas vamos ver até onde vai dar para gravar. Eu também vou adicionar uma lâmpada em série, porque eu quero usar essa daqui para identificar curtos em placas mães e outras placas eletrônicas. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu queria só mostrar, lógico que eu vou disponibilizar o tutorial para vocês em breve, o passo a passo completo. Mas deixa eu colocar essa câmera para carregar e daqui eu volto para terminar esse vídeo. Certo, pessoal? Coloquei aqui a minha câmera para pegar uma carga na bateria. E já quero finalizar aqui esse vídeo. Então, sobre a nova fonte de bancada com fonte ATX transformada 2.0, é mais ou menos isso. Depois eu vou deixando vocês atualizados sobre as novidades. Mas, como eu falei, esses riscos aqui é a minha filha. Aqui é uma manta antistática e daí a minha filha pega o piloto, pega a caneta e sai riscando tudo aqui. E é complicado. Depois eu tentei limpar aqui e não sai. Mas enfim, vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês aqui é esse testador de fontes que eu acabei de receber Comprei da China. Quero testar para ver se realmente ele é bom. E tá aí uma dica para vocês de um testador de fontes. Eu tenho aqui essa fonte. Ela é nova. É uma IVGA de 400W. Vamos fazer um teste aqui nela para ver se o testador está aprovado. Em vídeos futuros eu vou trazer vídeos tutoriais. Esse equipamento facilita na hora de identificar problemas em uma fonte ATX. Vamos plugar aqui. É o plug pro conector central. Aqui nós vamos conectar aquele principal do processador. Vamos conectar esse outro da placa de vídeo. Vamos conectar esse aqui do disquete. Vamos conectar esse outro aqui. E eu acho que esse... Tem outro aqui. Eu não sei se é para o SATA. Não sei se é para o SATA. Eu não sei se é para o SATA, mas eu acho que deve ser para o SATA. Aqui os cabos conectados. Tomara que esse aqui seja do SATA mesmo. E eu não esteja colocando errado. Eu não olhei o manual. Estou ligando aqui sem olhar. Mas vamos alimentar aqui a nossa fonte. E ver o que é que ele apresenta. Ver se eu não liguei nada errado aqui. Bem bacana. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Ele mostra que todas as tensões estão corretas. Eu gostei. Deixa eu focar aqui para ver se ele consegue mostrar. Aê. Pronto. Deixa eu colocar aqui no jeito que dê para vocês verem. Está aí. Ele está mostrando. Deixa eu tentar ler aqui. Todas as tensões. Menos 12 volts. O mais 12 volts. O 5V. O mais 5V. Ele mostra. Dá um... Cadê? Deixa eu ver. Está ruim, né? Ele coloca. Aí, assim, ó. Ele mostra tudo certinho, tá? Eu gostei. Caso falte algumas das tensões. Ele mostra aqui não acendendo alguns desses LEDs, né? E aí está. Para quem trabalha com manutenção, né? De computador, manutenção de fontes. Esse equipamentozinho aqui é show de bola. É uma mão na roda. Facilita demais. É... Na hora de diagnosticar onde está o problema. O vídeo era só isso. Eu só queria mostrar isso aqui. Também fazer um teste. Para ver como era que ele ia... Como é que ele ia se comportar. E como já falei. Posteriormente, eu vou estar trazendo para vocês aí. Outros vídeos mostrando o funcionamento dele, né? Como identificar problemas em fontes defeituosas usando aqui. Esse testador aqui. Certo, pessoal? Forte abraço aí. Caso você tenha gostado e queira ver novos vídeos, né? O pessoal fica reclamando aí que eu não estou fazendo mais vídeos sobre manutenção. Que eu não estou mais fazendo vídeos sobre... Sobre hardware, sobre informática em si. Mas aos poucos eu estou voltando. Isso aqui é uma prova de que realmente eu estou voltando, né? As antigas. Certo, pessoal? Então deixa aquele like aí para fortalecer. Para ver se... Para que eu tenha certeza que realmente é esse que vocês querem. Tá certo? Forte abraço aí. Tchau. Até o próximo vídeo.